Pra você que tá saindo do ensino médio agora, não tem pretensão nenhuma de ir pra faculdade, quer ir direto pro mercado de trabalho, assiste esse vídeo porque eu tenho várias dicas pra passar pra você, vão ser muito importantes na sua vida. Mas antes eu quero insistir, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo pra você, tá bom? Sem mais enrolação, então vamos ao vídeo. Bom pessoal, existem várias formas de você ingressar no mercado de trabalho. A mais comum delas, eu acho que você já conhece, é a que todo mundo já faz. É fazer um currículo, é entregar em um lugar que esteja precisando, é procurar no classificado, é procurar em sites. Essa é a forma mais comum de encontrar um emprego. E aqui no canal nós temos um vídeo que nós fizemos, onde nós indicamos 10 sites pra vocês procurarem emprego. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, corre lá e assiste. São 10 sites onde você vai se cadastrar e nesse vídeo eu ensino a se cadastrar também. E nesses sites vocês vão colocar o seu perfil, vão colocar o seu currículo e vocês vão analisar as vagas que estão sendo disponibilizadas lá. Aquelas que forem se enquadrarem no perfil de vocês, vocês vão confirmar a participação e vão fazer a entrevista. Essa é a forma mais comum de procurar um emprego, né? E se você estiver precisando de um emprego urgente, eu te indico essa forma e te indico assistir esse vídeo. Outra forma de você conseguir um emprego é durante o ensino médio. Enquanto você ainda estiver no ensino médio, o que eu vou te indicar? Vou te indicar que você procure por vagas de estágio ou de jovem aprendiz. E o nosso canal, 90% do nosso conteúdo é criado voltado exatamente para isso. Ou seja, aqui no canal você tem muito conteúdo, onde você vai conseguir os passos pra que você consiga um estágio ou um jovem aprendiz. Eu vou deixar todos os vídeos aqui no card e também aqui na descrição, porque eu acho que não vai caber tudo aqui no card. Porque eu tenho vários vídeos que eu tenho pra indicar pra vocês, falando o que vocês precisam fazer pra conseguir uma vaga de estágio ou de jovem aprendiz. O estágio é o seguinte, quando você está estagiando, você tem grandes chances de ser contratado pela empresa. Só que o que acontece? A empresa não é obrigada a ficar com você depois que você termina o seu ensino médio. Assim como no jovem aprendiz, você é contratado enquanto você está estudando. Depois que você acaba o ensino médio ou sai da escola, a empresa não é obrigada a continuar com você. Porém, a notícia boa é o seguinte, as empresas gostam muito de recrutar estagiários. Por quê? Porque às vezes os estagiários são pessoas que elas precisam dentro da empresa por muito tempo. Então, ou seja, se você se esforçar, se você mandar bem lá no seu estágio ou lá no seu jovem aprendiz, as chances de você ser contratado são muito grandes. Então, essa é mais uma forma pra você conseguir um emprego, entrar no mercado de trabalho durante o ensino médio, tá certo? Por quê? Porque jovem aprendiz estágio, você só consegue enquanto você estiver estudando. Então, aproveita o conteúdo que tem aí no canal. Agora, galera, vem a parte que eu mais gosto desse vídeo. É a parte onde você precisa fazer um ensino técnico pra conseguir entrar no mercado de trabalho. Pessoal, o curso técnico no Brasil hoje está em alta. Quem faz curso técnico hoje tem grandes e grandes chances de entrar no mercado de trabalho. O melhor, com uma boa remuneração. A boa notícia é, existem milhares de cursos técnicos gratuitos hoje no Brasil. Principalmente pelo Pronatec e pelos institutos federais. Com certeza você já ouviu falar em pelo menos um desses dois. Se você não ouviu falar no Pronatec, às vezes tem um instituto federal na sua cidade. Se você não ouviu falar no Instituto Federal, você certamente conhece o Pronatec. Nós vamos fazer um vídeo pra vocês explicando como que funciona o Pronatec. Mas, na verdade, galera, o Pronatec, resumindo aqui pra vocês, é o seguinte. O governo federal vai financiar os cursos técnicos que estiverem espalhados pelo Brasil, que se enquadrarem nas regras lá do governo federal. E você vai fazer esses cursos técnicos em várias instituições, seja pública ou seja privada. Você pode fazer curso técnico em escola, você pode fazer curso técnico em Instituto Federal, ou em instituições privadas. Não importa. O que importa é que se tiver o nome Pronatec, significa que o governo federal tá financiando e você pode se inscrever. Fique atento porque só abre inscrição uma vez no ano, mas fica tranquilo que nós vamos fazer um vídeo sobre isso pra você. Sobre os institutos federais é o seguinte, galera. O Instituto Federal é uma instituição do governo federal, não envolve nem município nem estado, tá? E é uma iniciativa total do governo federal que ele tá fazendo o quê? As cidades acima de 200 mil habitantes, ele vai lá e constrói um Instituto Federal. E neste Instituto Federal é oferecido vários cursos técnicos gratuitos, inclusive aqueles que são concomitantes com o seu ensino médio, ou seja, que você vai fazer ao mesmo tempo ensino médio e ensino técnico. Então veja, às vezes tem um Instituto Federal aí na sua cidade e você nem sabia. Vai lá e procura saber se tem curso técnico gratuito lá com inscrições abertas, ou entre no site aí do Instituto Federal do seu estado, tá bom? Porque eles são divididos por estado. Por exemplo, Instituto Federal do Goiás, Instituto Federal da Bahia. Você entra no site desse Instituto Federal do seu estado e verifica se tem uma unidade na sua cidade, tá certo? Agora, mesmo assim, se você não conseguir entrar no ensino técnico em alguma dessas formas que eu falei, se você quiser entrar pagando, você também pode, existem várias instituições privadas, mas existe outra muito famosa que você com certeza deve conhecer. Eu tô falando do SENAI, galera. O Sistema S no contexto geral. O SENAI é o seguinte, se o seu pai ou sua mãe trabalha na indústria ou no comércio, você tem direito a fazer o curso técnico lá no SENAI, no Sistema S de uma forma geral. Então procure saber se você pode cursar o ensino técnico no SENAI e se tiver um SENAI aí na sua cidade, aproveita, corre lá, pegue todas as informações, ligue lá, entre no site, se informe, porque às vezes você tá perdendo chances aí simplesmente por não ter informação. Então entre em contato e veja se vale pra você essas condições. Galera, uma coisa que também tem funcionado muito aqui na minha cidade é que a Secretaria de Educação e a Assistente Social, eles fazem uma parceria, essas duas secretarias, e montam cursos, cursos profissionalizantes gratuitos pra oferecerem pros alunos da rede pública de ensino. Às vezes essa mesma iniciativa pode ter aí na sua cidade. Então pesquise, procure saber. Ligue na Secretaria de Ação Social, ligue na Prefeitura, ligue na Secretaria de Educação. Às vezes tem alguma coisa aí na sua cidade que você nem sabia que existia e tá perdendo oportunidade, certo? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que depois dessas dicas você consiga entrar no mercado de trabalho. O nosso e-mail vai estar aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida mais específica, você pode mandar por lá. Mas se a sua dúvida for comum, você pode escrever aqui nos comentários que a gente te responde, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque eu já falei, mas eu repeti, né meu amigo? Isso ajuda demais a gente, ajuda muito. Conto com a ajuda de vocês, conto com o compartilhamento de vocês, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!